Bom, Macaim Foco voltando aqui com o vereador Igor Sardinha. Vereador, fala também agora o terceiro tema que a gente tem, é o projeto de lei sobre publicação de informações do DPVAT. Eu queria que a primeira coisa que você explicasse para a população o que é o DPVAT. Ô Pedro, esse projeto de lei, ele vai no seguinte sentido, ele é mais ou menos o que move a criação desse projeto, é o que moveu também o nosso mandato na criação daquele projeto de lei das informações no talão lá do IPTU, quando a gente quer... Porque o que acontece, Pedro? Muitas das vezes as pessoas, o cidadão, ele tem o direito, existe uma lei que o assegura, que dá a ele o direito, a segurança, mas ele por não conhecer os seus direitos, ele acaba perdendo aquilo ali e a lei não fazendo na prática o que ela deveria estar fazendo. Então a gente sempre tem que tentar fazer com que, levando as informações à população, fazendo com que a população tenha cada vez mais noção e acesso aos seus direitos, que ela possa de forma efetiva conquistar esses avanços. Então em relação ao DPVAT, por exemplo, todos têm acesso, todos os acidentados em vias terrestres, os acidentes automobilísticos, essa coisa toda, todos têm acesso ao seguro obrigatório ao DPVAT. Todos têm. Só que muitas das vezes, Pedro, a pessoa, ela não sabe disso. Ela não sabe o que é esse seguro obrigatório, o que tem que fazer, ela não sabe que existe aquilo. Exatamente, ela paga, mas não sabe para quê. E aí o benefício não chega até ele. E o que a gente quer? Em todos os locais onde, sempre que acontece o acidente, sempre que acontece o sinistro, que a pessoa tem que se dirigir invariavelmente àquele local, então muitas das vezes, vamos colocar aqui, às vezes ela tem que se dirigir para o cartório, ela tem que se dirigir para o IML, ela tem que se dirigir para qualquer um desses locais que seja obrigatório que lá tenham cartazes informativos contendo todas as explicações referentes ao DPVAT, o que ela tem que fazer, o que é, quando que aquilo está cobrindo ali o ocorrido, quando que não está, para que a população, quando já está fazendo, quando ela está ali, fazendo um procedimento de praxe, claro que num momento de infelicidade, quando a pessoa aconteceu algum sinistro, algum problema, algum acidente, ela tem que estar no IML, ela está num momento de tristeza ali, mas que pode ser um momento também de informação, de um direito que ela tem. A gente pode estar dando ali uma facilidade a ela, que a lei garante, e ela, por desconhecimento da informação, ela não faz uso daquilo. Então a gente quer que nesses locais sejam obrigados que tenham cartazes levando essa informação à população. Então, Pedro, são medidas simples, como eu estava falando aqui, a gente tem igualzinho, existe várias formas de você se encaixar no IPTU, na isenção de IPTU. Existem ali várias pessoas que se encaixam naquela isenção. Só que muitas das vezes pagam o IPTU por não ter acesso à informação. Então a gente pede, através do projeto de lei votado na Câmara, a gente pediu que no próprio talão, no próprio talão de cobrança, que venha elencado ali, não só quem tem direito, mas que venha ali um telefone para que a pessoa complemente as informações do que tem que fazer. Foi, o secretário foi na Câmara e se colocou à disposição para sentar com a gente e discutir de maneira efetiva como vai ser a aplicabilidade da lei. Mas é tudo nesse sentido, Pedro. Existem leis, mas a gente precisa fazer com que a população se apodere dessas leis, que elas saibam dos seus direitos, que a gente leve as informações todas esmiuçadas, mastigadas, para que ela consiga fazer valer esse direito. Então, o DPVAT é a mesma coisa. Existe um seguro obrigatório para acidentes em vias terrestres, que as pessoas têm que saber que têm esse direito e como faz. E a gente entende que, nesses locais que sempre são de praxe, visitados por essas pessoas, na época do momento do sinistro, na época do ocorrido, como eu exemplifiquei alguns aqui, como o próprio IML, nos cartórios, enfim. A gente tem que ter essas informações através de cartazes afixados ali. Então, a gente acredita que é uma medida simples que vai facilitar de maneira muito importante a população. Bom, certíssimo. Traz a transparência, né, para a pessoa que realmente... O contribuinte ficar sabendo dos seus direitos, seus deveres, enfim. Principalmente os benefícios, né, porque eu acho que o contribuinte tem mais... A primeira coisa são os benefícios para quem paga. Agora, Igor, falar também que é mais um projeto de lei também com benefícios para a informação para a pessoa, que é sobre as informações da ouvidoria. Isso, né, é uma coisa interessante que você também já comentou, queria que você explicasse um pouco melhor, porque todos os órgãos têm ouvidoria, então, né, seria interessante sempre as pessoas terem essa informação para saberem como chegar à ouvidoria, para terem o que reclamar e a quem reclamar. É, Pedro, aqui a gente tem... Eu até aproveito para mandar um grande abraço a Décio Braga, que é o ouvidor aqui do município. A gente tem uma ouvidoria aqui no município de Macaé e que nós, através do projeto de lei, Pedro, a gente pede que em todo o órgão da administração pública, lá no local, todo ele que seja aberto para atendimento à população, que lá tenham todas as informações de contato da ouvidoria. Porque, de uma forma, que a gente permita fazer com que a população tenha as informações necessárias para reclamar, para reivindicar, às vezes também para elogiar, quando ela acha que foi bem atendida também, ela pode usar a ouvidoria para falar, ó, gostei de ver, fui bem atendido e tal, mas que ela tenha, Pedro. É, também não chega, como você estava falando, é uma outra medida que, na realidade, o eixo central dela também passa exatamente igual a da lei do DPVAT, igualzinho a lei da publicidade em relação a quem tem isenção de IPTU, é a gente dar transparência, é a gente estabelecer um canal direto com o cidadão, é a gente entender que o cidadão, ele tem totais direitos e precisa ter as informações necessárias para que ele possa cada vez mais cobrar e exigir a eficiência dos seus serviços. Então, qual é o papel da ouvidoria? Melhorar os serviços oferecidos pelo governo. Exatamente. O papel da ouvidoria é o quê? É ouvir a população. E você só vai... O termômetro do governo. Exato. Você só vai conseguir ouvir a população se você falar para a população, população, o meu telefone é esse aqui, eu funciono em tal lugar, o meu e-mail é esse. Você fazia um serviço de ouvidoria, mas você não tornar essas informações públicas. É você simplesmente ceifar, cortar os braços da ouvidoria. Então, a gente precisa fortalecer e divulgar isso para que a gente tenha os caminhos necessários para a melhoria dos serviços e para cada vez mais dar a chance da população fazer valer os seus direitos. Pedro, nosso mandato ele vem se firmando e vem se caracterizando por medidas muito claras no sentido da transparência e do controle social. É por isso que a gente comemorou muito a convocação da primeira conferência de transparência e controle social que vai acontecer aqui no município de Macaé no mês de novembro, se eu não me engano. porque o nosso mandato vem apresentando inúmeras medidas nesse sentido. A gente vem falando, falou aqui do DPVAT, falou da questão do IPTU, estamos falando da ouvidoria. Quando a gente fala do projeto de lei dos plantões, a gente fala também disso, a gente fala de transparência e controle social da população ter as ferramentas necessárias para fiscalizar ali os plantões. Quando a gente fala do projeto de lei das metas, Pedro, tão importante o projeto de lei das metas, a gente está falando somente disso, a gente está falando, olha, vamos dar publicidade de quais são as metas desse governo nas mais variadas áreas, qual é a realidade hoje e qual é a meta para o final do ano e vamos tornar isso público, transparente, para que a população possa fiscalizar se aquele governo vem atingindo as metas, se vem cumprindo com o planejado ou não, fiscalização. Então, assim, a gente vem debatendo e trabalhando muito nessa questão, transparência e controle social, porque acreditamos que isso seja fundamental na administração pública e no fortalecimento da democracia. Então, essas são mais algumas leis nesse sentido. Então, a gente fica muito feliz em estar conseguindo marcar o nosso mandato com essas características, com medidas nesse sentido. Bom, certíssimo, Igor, agradecer pelo trabalho que você vem desenvolvendo, pela sua presença aqui no programa, não só a você, mas a toda a sua equipe que eu bem conheço e que estão sempre batalhando. Às vezes eu vejo um para lá, para cá, mas estão sempre trabalhando em prol da população e buscando realmente essa transparência que o seu mandato, entendeu? Tenha essa disposição para isso. Lembrando a vocês, www.igorsardinha.com.br, macaemfoco.com.